Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje vamos conhecer Dumfries. Eu e Raquel vamos andar passeando pela cidade e vocês vão vir connosco. Que delícia começar amanhã acordando logo pela manhã com essa paisagem, esse cenário magnífico, muito lindo e esse barulho maravilhoso, o som dos passarinhos, o som dos animais na natureza e essa pintura perfeita da natureza. Vejam que lindo esse nascer do sol por trás das árvores, muito, muito lindo. É começar um dia de uma forma bem inspiradora. Estamos bem animados, amamos esse amanhecer, fantástico. Estávamos indo bem cedo para a cidade, o Rui estava trabalhando, portanto estávamos nos dirigindo aqui para deixar o Rui no hospital para trabalhar em Dumfries, na Escócia e depois eu e Raquel seguiríamos então para o centro da cidade para conhecermos a cidade e essa paisagem é fantástica, muitas ovinhas, campo, natureza, tudo muito verde, fresquinho. Aqui um camping, um parque de campismo para quem quiser acampar com essas barraquinhas ali, muito, muito bonito, tinha dos dois lados, mas essa paisagem, cenário, muito lindo. Já deixamos o Rui, o Rui ficou no hospital então trabalhando e nós estamos aqui partindo para conhecer a cidade de Dumfries. Aqui temos Raquel filmando, Raquel trazendo aqui então todos esses vídeos maravilhosos para vocês, compartilhando com vocês nosso passeio na cidade de Dumfries, na Escócia, que é uma igreja, como não podia deixar de ser, não é? Muitas igrejas, muitos castelos, muito lindo mesmo. Aqui essa construção maravilhosa, reparem, muito, muito bonita. É uma cidade bem rural, bem rústica, aqui tem esse monumento, não consegui perceber bem se seria a universidade. Era muito lindo e descobrimos que era uma cidade universitária que nós não fazíamos ideia, mas bem bonita. Apesar de antiga, bem antiga, mas tinha esses monumentos maravilhosos, lindíssimos. Aqui apanhando um pouquinho do promenor dessas fachadas aqui de pedra e estamos entrando na cidade e Raquel filmando um pouquinho. Isso aqui era uma ponte, que nós estávamos atravessando a ponte com esse gradeamento. É uma cidade que tem muitas pontes, bastantes mesmo. E, portanto, porque tem um rio que passa em volta da cidade e então o trajeto para ir de um lado para o outro faz-se por ponte sempre. Aqui reparem, construções bem antigas, bastantes igrejas, torres de igrejas, aí bem ao jeito do Reino Unido. Nesse caso, a Escócia. Aqui vamos nós entrando na cidade. Está um pouquinho de trânsito em sentido contrário. Também por conta de algumas estradas se fazerem só em um sentido de cada vez. Estávamos aqui atravessando uma ponte, mais uma ponte, não é? E aqui continuando o nosso percurso. Olha essa igreja aqui também, bem bonita. Paramos aqui por conta de ter alguns carros estacionados ali na estrada, reparem. Então estamos esperando que os outros passem para continuar, mas aproveitamos para fazer essa imagem maravilhosa dessa igrejazinha aqui, bem bonita. Então estamos entrando na cidade e vocês vão ver que nós tivemos um passeio bem divertido, bem maravilhoso. Vimos coisas muito bonitas e nos divertimos também bastante. Bom dia pessoal, bom dia, aqui estou eu e Raquel, prontinhas para a aventura. Estamos aqui no carro decidindo onde vamos hoje. Vamos passear com certeza pela Escócia. Estamos em Dumfries, não é filha? É assim que se fala? Dumfries na Escócia então. Perguntando aqui à Prita em inglês. Se bem que aqui tem o dialeto escocês também. Então estamos as duas aqui bem cedinho, reparem essa claridade da manhã, bem cedinho. E estamos aqui fazendo o quê? Decidindo onde vamos passear. E vamos passear, não é filha? O pai vai para onde? Trabalhar. E nós passear. E aqui bem próximas, bem próximas? Bem prontinhas, assim é que é, para iniciar a nossa viagem e a nossa aventura. E vamos visitar então a cidade de Dumfries e vocês vêm connosco. Vamos filha? Passeio da manhã? Estamos decidindo. Já já voltamos com imagens. Começamos com essas maravilhosas imagens da cidade aqui bem junto ao rio. Que lindo, que lindo. Aqui logo com um monumento, uma ponte muito, muito linda. E continuamos numa cidade bem rural e portanto muitos passarinhos cantando. Muito lindo. Estamos amando, amando. E estamos só começando. Mãe. Mora? É mesmo que eu preciso tirar o bote. A bote, a bote, a Raquel e a bote e as compras. É melhor não pisar. É aqui que isto está cheio de lama, não está afim. Mãe, não, não. Mãe, não, não. Não pisa, mãe, não pisa. E depois temos que ir ali também. Mãe. Fazer aquela cantral. Espera aí, meu amorzinho. Depois temos que ir ali ver aquela catedral. Não queres o quê, querida? Oi, pessoal. E aqui estamos nós. Eu e Raquel no passeio. Estamos aqui passeando nesse local magnífico. Acho que temos um jardim ali na frente. Mas reparem esse rio fantástico. Aquela fonte ali. E vamos passear aqui um pouquinho por Dumfries. Parece que tem ali uma igreja também, ou uma catedral, ou alguma coisa assim. E nós vamos então conhecer essa cidade. E claro, vocês estão vindo connosco nesse passeio. Hoje bastante sol aqui na Escócia. Apesar de estar bem fresquinho, mas está esse sol magnífico. E nós estamos amando. Começamos agora, não é, filha? Estamos começando agora, mas está um dia maravilhoso para passear aqui. E a paisagem é linda, não é? Estás gostando? Raquel está gostando. Portanto, já é muito bom, não é? Minha companheira de viagem aqui. E esse rio aqui, que passa em volta de toda a cidade, é a coisa mais linda. Dá uma paisagem muito, muito linda. Torna-se uma paisagem bem romântica. Uma cidade fantástica. Olha, aqui tem engraçado. Olha, Doc Park tem aqui, sei o quê, sorvetes, não é? Gelados. Olha, podes papar aqui. Podes comer alguma coisa aqui, querida. Estás com fome. Tem aqui muitas crianças. Um parquinho para as crianças brincarem. Não é? Às vezes tem alguma coisa que tu gostas, filha. A Raquel explorando a natureza e as poças d'água, não é, filha? Vamos ver ali se tem alguma coisa para tu comeres, querida. Sim? Ali atrás, então, o parquinho das crianças. Aqui um parquinho para os adultos também. Temos visto bastantes pessoas aqui conversando, passeando, andando de bicicleta. A Raquel parece que quer ir no parque. Não queria, mas agora quer. Então, Raquel, vai no parquinho. Tu gostas dessa, não é, filha? Temos aqui gelo no chão. Parece gelo. Não piso nisso. Porquê? Escorrega? Não. Ok. 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 Olha, olha, a minha sombra que é da minha filha. Que lindo. Está solinho. Que é fantástico aqui, não é, filha? Tensão. Que gostoso. Vamos visitar a cidade. Tem um peixinho aqui. Mais para a altura. Vamos passar aqui para o outro lado. Trouxe aqui nos semáforos, nos sinais. Trouxe ali. Agora estamos aqui desse lado. Essa ponte fantástica. Tem aqui uma musinha bem junto ao rio. Para quem quiser fazer um piquenique. Vamos descer um pouquinho aqui. Filha, vens com a mãe? Acompanhas a mãe? Sim, filha? Vamos aqui ver só um pouquinho como é esse. A vista aqui para o rio. Cuidado para não deixar cair o telefone. O celular aqui já bem junto à margem do rio. E vamos passear um pouquinho para esse lado. Tem ali uma ponte pedenal. Para as pessoas, os pedestres passarem, não é? Tem essa ponte aqui que é a do carro que nós atravessamos há pouco. Mesinhas em diversos pontos. Muito bonito. Muito lindo. Estamos gostando. Eu estou gostando. Acho que a Raquel também já esteve brincando um pouquinho. Ali no parquinho também. Ali no fundo tem uma represa, alguma coisa assim. Uma queda de água pequenina, muito linda. Acho que ontem passamos por aquela ponte lá no fundo. Mas está bem agradável. Está bastante frio. Eu tenho a mão gelada. Está bastante gelado por aqui. Bastante frio. Mas está sendo bem agradável. A paisagem é muito linda. Continuamos aqui percorrendo a cidade e agora vamos aqui para esse lado que eu penso que é o centro da cidade. Eles aqui também usam cozinha. É uma das coisas que temos dotado bastante é que aqui na Escócia eles não são tão calmos no trânsito. São bem estranhos estacionando os carros e não são nada calmos no trânsito. E agora acabamos de ouvir aqui uma buzina. Eu acredito que aqui é sempre para eles passarem com os barcos para irem no rio. É o que parece. Mas já não deve ser utilizado faz muito tempo. Essa água tão clarinha dá para ver o fundo. Se não estivesses lá dá para se amarguilhar, não era filha? Mas deve estar um frio e um gelo, mas é bem bonito. Aqui as ruas típicas das cidades. Vamos para que lado, filha? Um autocarro, um ônibus. Aqui acho que, penso que é o terminal. Podemos atravessar. É o que vamos fazer. Uma igreja ali no fundo. Bem Escócia mesmo, é o que nós estamos sentindo. Pois é, estamos na Escócia, não é, filha? Olha, new look, filha. Aqui deve ter um shopping. E se tiver, a Raquel fica já feliz. Eu amo no shopping. Shopping. Já viu um shopping que já acordou. Já está feliz. Anda, anda. Está falando para a mãe. Anda, anda. Vamos no shopping. Vamos no shopping. E esse aqui é coberto. Vamos, vamos no shopping. Aqui estamos nós no shopping. A Raquel no local onde ela mais gosta. E assim conseguimos ter um sorriso de Raquel. Nós ali no espelho. E assim conseguimos ver um sorriso de Raquel. Ver o shopping que fica feliz. É sempre assim. Aqui é Pondland, que é a loja da Libra. Parece um shopping bem pequenino. Mas, agradável. Ok, filha. Está bonitinho. Está enfeitado ali com aquelas luzes. Não é? Aqui agora estamos comendo algumas camisetas. Algumas t-shirts para o Rui. Vendo aqui algumas cores para enviar para ele. Para ele falar se gosta. E depois nós podermos comprar. Porque ele não estava connosco. Mas também tem direito a presente. Não é? Afinal está trabalhando. Está se esforçando falando assim. E agora temos aqui a Raquel bem animada nessas cadeiras de massagens. E eu vou já já fazer o mesmo. Estás a gostar, filha? É bom? Massagem. Encostes quem gostar a cabecinha atrás. Filha, gostas? Estás gostando de massagens. É muito forte, não é? Bem, como é que você está aqui? Estamos aqui no... Pois é, agora está fazendo lá uma... Massagens. 5 minutos de massagem por 1½. Está a valer a pena, não está a pena? Vale bem a pena. Estou, eu estava precisando. Não passei, querida, sempre no outro. Ok. Vamos ali. Aqui a mãe não quer. Aqui uma fonte com o quê? Aqui imagens só aquelas. Uns meninos ali, não é? Parece uns anjos, não é? Aqui o Craigs. O lixo. Caminhão do lixo. Porque essa pequena praça da cidade, bem movimentada aqui, essa zona aqui, essa parte da cidade é bem movimentada. Parece ser aqui que tudo acontece, bancos, enfim, um pouquinho de tudo. Para não ficar a tua cabeça. Esse aqui está em obras. Esse aqui está em obras. Uma pedacinha, as pessoas todas no sol, aproveitando o dia de sol. Está maravilhoso. E agora não está frio, pois não, filha? Está fresquinho, mas não está aquele frio insuportável. Aqui edifícios todos bem antigos. Tem aqui, parece, uma igreja. E ali tem a casinha para o cachorro, para o cãozinho, the dog house. Bem engraçado. Aqui tem esses pecos assim sempre. Aqui bem junto à cidade. Filha, desculpa, amor. O quê? Starbucks. Ah, mas já comeste? Já foste ali no Craigs? Pois é, é Starbucks que a Raquel adora. Mas ela já comeu. Já está de barriguinha cheia, graças a Deus, não é, filha? Aqui, alguns monumentos, alguns edifícios bem antigos, devolutos até. Monumentos históricos. Um pouquinho de tudo aqui. Um pelourinho na praça também. E muitas pessoas apanhando sol. Aqui o lixo das lojas, não é? Vamos ver aqui mais uma. Aqui tem um cheiro estranho, parece. Carne? Não parece? Tem um cheiro de carne. Que cheiro é esse? Não, não. Que engraçado. Bem interessante aqui essa entrada aqui. Dessa outra pracinha. Ali diversos ônibus. Um senhor ali tocando também acordeão. aqui um pouquinho da vida aqui nessa praça, não é? Nessa cidade da Escócia. Aqui essa igreja que mais parece uma catedral bem grande e bem bonita. Com os cines tocando. Deve ser meio-dia e deve estar tocando as doze padaladas. Bem agradável a cidade. E tivemos muita sorte. Ali o ônibus, o autocarro. Tivemos muita sorte no dia. Que não está chovendo e não está muito frio. Isso aqui tem muitas ruazinhas bem antigas. Aqui muitos becos. E mais uma praça, bastantes praças. Aqui a catrã. Aqui a Raquel se agarrando à mãe. Deu alguma coisa que não gostou. Não, eu já tenho. Ah, tá. Então pensava que não estava gostando de alguma coisa. E agora vamos descer aqui por essa e vamos descobrir o que está ali. Nessa ruazinha. Que é uma praça bem central. Disse é que eu há pouco, quando eu estava pesquisando no mapa o que ir visitar, falava que aqui era busy. Eu já percebi porque é que aqui era busy. Porque é bem movimentado. Cachorrinho. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é uma instituição para a pesquisa do câncer. Do câncer, do câncer, do câncer, do câncer research. Aqui uma padaria, bakers. E aqui vamos nós por um beco, não é filha? Um beco em down freeze. Aqui também é de apoio aos animais, aos cachorros, aos cãezinhos. Tem muitas dessas. Aqui. Um pouquinho das montras. É um spa. E unhas. Unhas. Aqui filha. Está fechado. Eu não sei se eles aqui, será que fecham para almoço? Porque estamos vendo muitas coisas fechadas nesse momento. E eu estou-me questionando se eles aqui na Escócia alguns comércios fecham para almoço. Será? Não. Bem bonito. Filha. Minha filha. Queres voltar para o carro, para o hotel? Não. Não queres passear mais? Ai não, não, não quero. Mas estás gostando. É bonita, não é? A cidade. Aqui assim, muitos. Não é bonita? Essa Raquel. Espera aí, espera aí. Eu tenho que filmar essa menina. Vamos entrevistar a Raquel aqui. Filha, o que é que tu estás achando da cidade? É muito velha. É muito velha. Pronto, temos uma criança falando. E portanto, vem a verdade ao de cima. Reparem que é a tal olhinha bem tradicional. A gata, ali agora está a falso, filho. Mostra aí a senhora. O senhor não, é um boneco, mas... Então vamos lá falar. A mãe está achando interessante, estou gostando. Sinceramente estou. Raquel também, até ao momento em que esteve no shopping, mas agora está-me falando que a cidade é muito velha, mas eu acho a cidade bonita. Apesar de mais velha, sim, mas eu acho uma cidade bem agradável. Não estás achando? Aqui um cafezinho bem agradável. Uma padaria, uma coisa assim. E eu estou... A Raquel só gosta de uma coisa, shopping. Portanto, não liguem ao que essa menina diz. A cidade está sendo bonita e vocês estão vendo aqui. Claro que não é da mesma dimensão de outras cidades como Edimburgo ou Glasgow ou até mesmo Aberdeen, por exemplo. Mas é uma cidade bem pequena. Nota-se que não é uma cidade de grande capital. O banheiro não anda muito por aqui. Mas é uma cidade bem agradável e com espaços ao ar livre muito interessantes. A Raquel acarrou-se aqui à mãe por algum motivo, sendo que aqui é bem seguro, mas essa menina tem alturas... Reparem, tem que estar agarrada à mãe, porque senão tem medo que alguém a leve. Aqui mais algumas lojinhas tradicionais. Aqui também, eu não consigo saber bem o que é, mas parece um... Ah, é um casino, é uma casa de jogos. E aqui, essa com a bandeira da Escócia aqui, que eu não consigo perceber o que é, mas tem a bandeira da Escócia. E nós continuamos aqui ali, o cãozinho fazendo suas necessidades. Mas é uma cidade bem antiga, mas está sendo agradável. Eu estou gostando. Aqui, o outro lado, a outra ponta do local do rio, onde nós estivemos, é aqui mais uma ponta das pessoas aqui. Eu acredito que aqui já estamos bem junto daquela represa que nós vimos há pouco. E ontem descemos por aquela ponta ali. Aqui a Raquel, com o sol aqui de frente, onde é que vamos agora, filha? Querem ver o sorriso da Raquel? Onde é que vamos agora, filha? Shopping. E o que é que vais fazer no shopping? Compra a coisa. Já estás feliz? Já. Ok, então a cidade já é bonita? Só essa parte. Ah, ok, só a parte do shopping. Já melhorou, já melhorou. Estão vendo como é que se compra essa menina shopping. Shopping, ela faz o que nós queremos, mais ou menos, não é, filha? Já. Pois é. Mas também, se não gostas, só tens a dizer, não gosto. Queres ir para casa? Queres ir para casa? Queres ir para casa? Queres ir para casa? Ir fora com as amigas. Ir fora com as amigas. Sair com as amigas, que é o que ela gosta, é sair com as amigas. Olha, temos aqui atrás um restaurantezinho que é... É um restaurantezinho que é frango de piripiri e geralmente esses restaurantes assim são bem inspirados na comida portuguesa. Muitas das vezes são mesmo donos portugueses e quando não são, são pessoas que estiveram por lá e gostam. E geralmente esses frangos com piripiri são inspirados na comida portuguesa. E eu que fiquei encantada com essa loja aqui, que diz que é o tesouro bem escoceso, então não pude deixar de filmar como deve ser a montra. Com diversas lembranças, diversas coisinhas tradicionais da Escócia. Olha, é bonito. Sim, esse aqui chama-se calçada, é um género de calçada portuguesa, só que esse é com granito, não é branco. Que engraçado. Eu posso estar enganada, mas eu penso que aquilo era, que é como se chama, calçada. Só sei que ela tiver um nome diferente, por conta de ser um material diferente, não sei. Me falem isso, vocês sabem, porque eu agora fiquei confusa. Mas é bem parecido, o jeito de colocar todas as pedrinhas. Só que em Portugal geralmente é com... é granito, não sei, é com uma pedra branca. E preta e preta e essa aqui é aquilo que vocês viram. Estou confusa agora. Estão a ver agora, a Raquel já está feliz. Agora vamos perguntar se a cidade é bonita. Vamos ver o que é que ela fala. Eu vou mostrar para vocês, quererem que ela está tremendo mesmo. Encosta lá, filha. Só para ver. Reparem. Ela treme porque a máquina faz com que ela vibre. Mexe, 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 filha. Agora era um bom apoio para a nossa culinária. Não era? São só 5 minutos, mas também só pagou 1 libra. E faz massagem às pernas também. Qual é a melhor, essa ou aquela? Esta. Esta? Ok. Aqui estamos nós, continuando a aproveitar essa cidade fantástica. A Raquel agora já bem mais animada. Já falou que a cidade é bonita. Gosta da cidade. Porquê? Porque esteve no shopping. Então, continuamos aqui o nosso passeio. Ali é um ônibus passando. É uma cidade bem calminha. Aqui há alguns restaurantes, alguns pubs. Ali é um do Taste of Bengal. Significa que é cozinha, restaurante da Bengália. Aqui é um prédio mais novo, mais recente, não é filha? Aqui já não, esse prédio aqui já não é velho, filha. Como tu falas, aqui é um prédio mais recente. E aqui mais uma igreja. Vamos continuar o nosso passeio. Agora estou mostrando aqui a Raquel, que ela acabou de fazer uma bela de uma massagem. Como é que foi a massagem, filha? Boa. Foi boa? Gostaste? Olha, fala aqui para a mãe. Aparece aqui. Como é que foi? Estás mais relaxadazinha? Já, mas... Dá para mais um? As pernas. As pernas. Mas tiveste massagem nas pernas também? Já, mas dói. E um smilezinho. Um sorrisinho. Um sorrisinho assim, quase forçado. Não. Mas não, mãe. Não, não. Ficou indignada. Não é forçado. Olha, a mãe está comendo cabelo. Queres ajudar a mãe? Não. Tirar o cabelo da boca. Espera aí. Aqui. O cabelo veio para a boca. Quer dizer, gostaste então da massagem? Foi agradável. Queres voltar? Voltar ao shopping? Não, agora não. Agora vamos ver aqui essa igreja. Aqui é uma igrejazinha. Aqui tem muito lixo. Tem aqui esses flats. Isso aqui são apartamentos. Filha, deixa a mãe só mostrar aqui. Isso aqui são diversos apartamentos. Parece, dá a entender que é uma zona um pouquinho mais pobre, falando assim. Ou seja, são, geralmente esses apartamentos são, a grande maioria, casas do consul. Ou seja, casas da prefeitura, casas da Câmara Municipal. Com apoio, pronto, do governo, falando assim. Grande maioria, não estou falando aqui, enfim. Mas parece, até por conta da forma que tem o lixo aqui, é bem interessante. Isso no norte de Galos, por exemplo, esses caixotes grandes de lixo não acontecem. Porque lá o lixo é separado, cada casa tem o seu. Portanto, geralmente não tem. Pelo menos eu nunca vi. E temos alguns flats lá próximos. Na nossa cidade também não tem. E temos aqui, essa senhora, essa estátua aqui. Já vimos há pouco. A estátua também do senhor com quem ela era casada, o esposo dela. Que era o Robert Burns. Eu penso que é um autor, um dos mais conhecidos autores, escritores, desculpem, escritores aqui dessa cidade. Então essa seria a esposa e talvez um filhinho deles. Mas também já apareceu aí a estátua dele. E nós estamos hospedados num hotel. Nosso hotel era o local que foi uma casa em tempos de família, não é? E era um local onde ele visitava muitas vezes e passava muitas férias. E portanto, o local onde se inspirou um pouquinho para... E aqui temos essa igreja. Também é uma homenagem a esse escritor, poeta lírico. Que é a igreja de St. Michael's Church. Ok? E aqui está falando que ele... Esse escritor foi então... O seu funeral foi enterrado aqui. Já neste... Neste cemitério aqui desta igreja. Porque aqui os cemitérios são sempre junto às igrejas. E portanto é aqui nesse cemitério que ele estará sepultado. E aqui está... Algumas ovelhinhas. Aqui é um monumento. E por incrível que pareça, esse aqui é um dos pontos turísticos da cidade. Sendo que não é uma cidade turística, esse aqui é um dos pontos turísticos de visita da cidade. É uma cidade universitária, não tanto uma cidade turística, mas tem alguns turistas. E quando pedimos pontos turísticos para visitar, esse cemitério aqui, dessa igreja, é um dos pontos turísticos. Por conta desse escritor, então, o escritor Robert Burns. Mas também porque é aqui que está a Scraves. Portanto, é um cemitério com homenagem às vítimas da guerra. Também da Commonwealth. Quer dizer... Eu estou com a Raquel e, portanto, optamos não a entrar. Não é, filha? A Raquel prefere ficar cá fora e eu também. Não quero estar entrando nesse momento. Apesar de não ter problema nenhum. A entrada da igreja é bem aqui junto ao cemitério. O cemitério parece bem interessante até, assim, bem com essa pedra combinante com a igreja, com a própria igreja. Não tem problema nenhum. Vocês sabem que nós já visitamos diversos, mas nesse momento estou só eu e a Raquel. A Raquel prefere não entrar e não vamos entrar. Espero que vocês compreendam, sem problema nenhum, porque aqui tudo se normaliza bastante. Cemitério sempre junto da igreja, então. É a entrada da igreja, mas a igreja também não está aberta e, portanto, não faz sentido continuarmos porque está fechada. Eu não vou subir e deixar a Raquel aqui sozinha. Não é, filha? Ou queres subir? Não. A Raquel está falando que não quer. Portanto, nós vamos continuar. Já mostramos um pouquinho aqui desse ponto também turístico. É bem interessante que o ponto turístico é uma igreja e um cemitério. Mas por conta de ser uma homenagem aos soldados que pereceram na guerra, mas também a esse escritor bem famoso aqui dessa cidade. Aqui então a vista desse lado aqui, dessa igreja e desse cemitério, então. Um ponto turístico, pois é. E aqui estamos nós, então, descendo até o nosso carro para junto do rio. O tempo, o clima parece que está mudando agora. Está ficando com mais nuvens. O sol já não está tão, aqui assim, tão feliz, não é? Brilhando tanto. Nesse momento está nublado, encoberto com nuvens. Mas continua bem agradável e está ficando mais fresquinho também. Vamos filha, vamos atravessar. Está ficando também um pouquinho mais fresquinho. Mas continua agradável para se conseguir passear. Eu penso, eles pelo menos estão falando que amanhã vai estar chovendo. Portanto, amanhã é dia de chuva. E a Raquel está sorrindo porque ela combinou com as amigas de ir fora, de ir passear. Vais filha, mas vai estar chovendo. Portanto, Raquel vai na chuva com as amigas. Tomaram um ducho, um banho de chuva. E aqui então, estamos nós. Tem essas entradas aqui, junto a esse jardim, onde está o nosso carro aqui, junto ao rio. E tem essas entradas aqui, deve ter algum significado. Reparem, essa é a vista ali daquele jardim que nós mostramos logo no início do vídeo. Regressando aqui então ao nosso ponto. Eu não sei o significado dessas pedras, mas como aqui tudo tem um motivo, deve ter um também. Não achas, filha? E vamos aqui então mostrar o rio, mais um pouquinho. E vamos continuar procurando locais bonitos, não é filha? Para visitar. Bom, vamos entrar aqui. É bem bonito, falem que não é? É lindo. Filha, vem um carro, fica aqui. Bom, nós já voltamos. E ficamos aqui então com a vista desse parque maravilhoso, junto ao rio. Dá para fazer diversas atividades em família. Tem esse campo aqui, mini-golf, para quem quiser. Tem aqui o parquinho para as crianças brincarem. Muitos cachorrinhos passeando. Os seus donos aqui, bem felizes. Pessoas, crianças, famílias. Todo mundo, reparem a quantidade de pessoas num dia de inverno. Muito lindo. E aqui estamos então. Eu fiquei apaixonada por aquele parquinho. Eu e Raquel. Muito lindo. Aqui mostrando então um pouquinho mais da Escócia. Essa cidade que nós gostamos bastante. nos surpreendeu bastante pela positiva. Mas temos que a deixar para trás, não é? E aqui já a viagem de regresso. Entrando na Inglaterra. Portanto, saindo da Escócia. Entrando na Inglaterra. Entrando no País de Galos. E chegando a casa. Graças a Deus, não é? Hoje com chuva. Deixando aqui esse mini. Espero que tenham gostado da viagem. Tchau, gente.